Ok, pessoal, vamos então agora, vamos criar então o nosso banco de dados, ok? Vamos trabalhar com esse crédito, poderia ser um banco de dados online, conforme eu já ensinei no curso anterior de mobile, usando um banco hospedado lá na Amazon, poderia ser isso, mas vamos fazer diferente, vamos fazer com que essas perguntas já são fixas e o cara vai poder baixar e fazer isso tudo offline, ok? Mas se quisesse fazer online também, você teria condições. De implementar, sem problema nenhum, tá ok? Então vamos lá, é o seguinte, pessoal, vamos já colocar aqui um FD Connection aqui, então eu já ensinei vocês a criar banco de dados, viram que é muito simples, não tem segredo nenhum, na verdade, vamos pegar aqui o SQLite aqui, pegamos aqui o SQLite aqui, o banco de dados, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse caminho aqui, vejo que aqui eu não tenho, eu tenho um banco de dados de anotações, vocês lembram, né? Então agora a gente vai criar um banco de dados de perguntas, então nesse caminho aqui, a gente vai manter um banco de dados aqui de perguntas, então vamos dar dois cliques aqui, colocamos aqui, e aqui vamos colocar aqui o de perguntas, então perguntas.s3db, né? Que é o que a gente está trabalhando. Vamos desmarcar esse exclusivo aqui, vamos botar aqui normal, e aqui já vamos mudar, testar aqui, já estabeleceu a conexão, ou seja, significa que ele já criou então aqui, onde é que está aqui? Ele já criou então aqui esse perguntas, está aqui, perguntas, esses 3db, hoje de 21 às 14h21, é o horário que a gente acabou de criar ele aqui, está certo? Então já está criado o nosso banco de dados, está ok? Então agora que está criado o banco, vamos imediatamente, então já criar aqui, vamos criar aqui uma tabela, aliás, vamos abrir este banco de dados, certo? Nós temos aqui o abrir, pegamos aqui o abrir, aqui o vários, aqui não aparece, vamos dar um asterisco, ponto asterisco, certo? E está aqui o anotações e o perguntas, certo? Está aqui então ele, nós acabamos de criar, vamos criar uma tabela aqui então aqui chamada perguntas, certo? Vamos ensinar os campos, então quais seriam os campos que eu vou ter? Eu vou ter o código da pergunta, certo? Que vai ser então uma chave e também vai ser autoincremento, ok? Ou seja, vai adicionar automaticamente o código. O segundo vai ser a pergunta propriamente dita, certo? A pergunta propriamente dita. Vamos botar aqui, vai ser um texto. Depois nós vamos ter quem aqui, pessoal? Então a gente vai ter então aqui a resposta, a resposta, a resposta A, certo? Ou seja, nós temos que a opção A, no caso, né? Acho que eu vou botar aqui opção A em vez de resposta. Opção A, ok? Que vai ser então um texto. Vamos ter aqui a opção B, ok? que também é texto. Nós vamos ter quem mais aqui? A opção C, que vai ser também texto. A opção D, que vai ser um texto por último, aliás, por último não, opção E, que é um texto por último das opções. E para finalizar, a resposta correta. Então, resposta, ou opção correta, né? Opção correta. Que essa vai ser, então, deixa eu ver aqui, bom, só tem, vamos botar aqui um texto, então. Só tem essa opção aqui. Então é o seguinte, a opção correta que vai ser o A, B, C ou D, né? Pessoal, eu poderia também fazer, se, por exemplo, ah, é um sistema para Detran, se é um sistema, por exemplo, para Detran, que você precisaria ter também imagens, aí você poderia simplesmente vir aqui, adicionar, então, aqui mais um campo aqui, então, imagens, né? Imagens. Adicionar o caminho e tudo mais. Como é o caso aqui, eu não vou fazer, então, mas seria... Oh, acho que eu fiz errado aqui, peraí. Ah, opção correta. Acho que eu não tinha dado um Enter aqui ainda, tá bom. Agora sim, está aqui criado, pessoal, esse exercício aqui. Nossa tabela aqui já está criada, beleza, pura. Vamos dar um OK. Beleza. Vejo que ele já criou aqui a sequência e tudo mais. Vamos navegar na minha tabela, eu não tenho nada aqui, vamos dar um novo registro aqui. Primeira pergunta. Vamos dar aqui, não, aqui, IDE, IDE usada para criar apps para Android e iOS. Então, poderia ser uma pergunta. Aí eu poderia dar aqui as opções, aqui, Clipper. Claro que não, né? A opção B aqui, está aqui, então, Free Pascal. Bom, essa pergunta aqui está horrível, né? Deixa eu mudar aqui uma outra melhor aqui. Qual, sei lá, qual é a extensão, qual é a extensão do arquivo Pascal? Certo? Daí a gente vai ter as opções, então, vamos mudar aqui, então, .unity, .pass, .dpr, eu poderia fazer alguma coisa assim, né? .exe, e a última opção aqui, sei lá, .fdm, né? E aqui a opção correta, qual que é a correta? Certo? Então, seria AB, ok? Então, veja que eu tenho isso aqui cadastrado, já aqui, ok? Está prontinho aqui para nós. Vamos até salvar aqui, .wight. Vamos testar, então, agora, esse aplicativo aqui dentro, ok? Então, nós temos aqui, .fdconnection1, certo? Nem renomeei nada, né? Vamos colocar, então, aqui agora, um .fdQuery, para a gente fazer justamente essa ligação. Veja que ele já botou aqui, já fez a ligação com o .connection, então, só vamos dar aqui um .select aqui, .select asterisco from perguntas, acho que é, né? Vamos ver aqui, ah, está pedindo password. Ah, beleza, veja que ele trouxe aqui, tá? Veja que ele conseguiu localizar, então, isso que importa. Esse aqui não precisa, peraí, deixa eu desmarcar esse login prompt aqui, desse cara aqui. Desmarquei. Veja que agora eu não preciso mais dele, né? Então, aqui eu posso conectar, tranquilo, está conectando, tá? Ok, beleza, pura. Vamos adicionar aqui esses dois, esses campos aqui, ó. Eu tenho o código, código opção A. Eu não sei porque ele deu, será que talvez tenha andado duas vezes aqui? Ah, sim, certo? Eu dei duas vezes o... Deixa eu conferir aqui. Código, pergunta, opção, 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 beleza. Ok. Esse cara aqui eu não quero. Só tinha colocado por isso que ele apareceu, se não me engano, aqui duas vezes. Agora apareceu só um, beleza. Ok. Só para termos já uma noção de como está ficando, vamos ir com o botão direito aqui. Certo? Vejam então que nós temos aqui o seguinte. Por isso, pessoal, dessas opções aqui, como é bom ter essas opções aqui. Deixa eu jogar esse cara para cá. jogar esse memo. Esse memo aqui vai ser da pergunta, né? Vejo que está memo1. Então o cara sempre tem que renomear isso aqui, senão depois vira uma confusão. Então, memo da pergunta. Certo? Aí fica uma coisa mais legal. O que está dando aqui? Confusão com o código, o que eu não estou vendo? Tá, tudo bem. Então, o seguinte. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a pergunta e vamos colocar esse cara aqui. Certo? Ah, deve ser... fdquery, duplicate file dynamic code. Eu não sei o que deu aqui. Vou deixar apagar e colocar de novo esse cara. Certo? Vamos apagar aqui. Vamos apagar esse binsearch aqui também. Vamos ver se eu consigo apagar. Não. Vou botar de novo um fdquery aqui. Não sei o que ele está bloqueando aqui. Vamos dar um... Select asterisco from perguntas. Ok? Beleza. Vamos tentar ativar aqui. Ativou. Vamos ir aqui para o bind aqui. Então vamos achar ele aqui. Como é que está aqui? Fdquery1. Vejo que ele não está aparecendo os elementos aqui dele. Não está aparecendo. Agora, agora sim. Apareceu. Vejo que eu só desativei, ativei lá. Ele já apareceu aqui. Agora vamos tentar. Vamos pegar esse memo aqui. A pergunta colocamos aqui dentro. Certo? Beleza. Vejo que já apareceu lá. Está vendo? Já apareceu ali a pergunta. Para esses outros aqui, nós vamos ter aqui LBI resposta A. Onde é que está aqui a resposta A? Está vendo aqui? Então, isso é que é o legal, pessoal. Porque é o seguinte. Eu vejo que nós temos as opções aqui. E vamos usar elas. Então, temos aqui a resposta A. Vamos jogar ele para cá. Vamos botar ele como sendo um item. Item text. Ok? Olha. Vejo que ele já apareceu ali a opção A. Certo? E assim por diante, nós temos aqui a opção B. Chegamos aqui também. Sempre pegamos o item data text aqui. E assim por diante, a gente pode estar fazendo para todos eles. Está ok? Já vou botar aqui esse aqui no C. Está aqui o C. Item data text aqui. Vamos botar ele mais aqui assim. O bom é tentar botar eles tudo meio junto aqui. Bem organizadinho. Porque senão depois o pessoal vira uma confusão desgraçada. Então, D e AE. O resto sai tudo daí. Vai para tudo, vai para outro lugar. Certo? Então, vejo que esse D aqui. Vamos botar ele aqui. O D. Botaremos aqui. Isso aqui é a E, né? LBI, resposta. D. E... Ah, agora até eu estou lembrando de uma coisinha aqui. Que eu não tinha me antenado. Vejo que aqui, nós vamos ter que fazer com que apareça a opção A, B, C e D. Porque senão como é que ele vai saber que aqui é o A, que aqui é o B, que aqui é o C, que aqui é o D, né? Como que ele vai saber isso? Está ok? Bom, mas tudo isso aqui, então, vamos continuar na nossa próxima videoaula. Um grande abraço, até mais e tchau. Um grande abraço, até mais e tchau. E tchau.